E no último final de semana, um grave acidente assustou aqui quem passava pelo centro da cidade. Um automóvel em alta velocidade causou um grande estrago aqui nesse trecho da Avenida Lúcio Meira, que fica em frente à Calçada da Fama, causando também a necessidade de interromper o trânsito, já que esse trecho aqui é saída e retorno de carros que saem da Heitor de Moro Estevam e também da Rua Francisco Sá. Eles fazem o retorno aqui para entrar na Avenida Lúcio Meira, com sentido ali aos bairros do Vale Paraíso, Barra, Hermitage. Então esse trânsito aqui foi interrompido nesse trecho. Os agentes da Guarda Municipal estão aqui para intervir. Foi feita toda uma sinalização porque com a falta desse sinal aqui, o trânsito está seguindo livremente. Os carros podem passar aqui direto justamente por causa da falta desse sinal e por não ter a necessidade de colocar um agente aqui parando o trânsito. Então essa modificação foi necessária. Já o veículo que causou o acidente ficou destruído. Ele causou a destruição do canteiro, derrubou esse semáforo para se ter uma ideia do impacto violento que aconteceu aqui nesse último final de semana, de sábado para domingo. Então o que se sabe é que o motorista estaria sozinho e não se machucou gravemente. Já estaria tudo bem e seria, informações não confirmadas, seria o manobrista de um hotel no interior do município, mas também não se confirmou se ele teria autorização para estar trafegando com esse veículo, utilizando esse veículo. Mas a informação extraoficial é de que o veículo estaria sendo dirigido por esse manobrista de um hotel no interior, mas que estaria já tudo bem. Não há ainda previsão de quando vai ser restabelecido o trânsito normal, o tráfego normal aqui na Avenida Luzumeira nesse trecho, quando vai ser colocado um novo semáforo, já que a prefeitura enfrenta as dificuldades financeiras, também não realiza manutenção de postes, trocas de lâmpadas. Então por isso a gente pode também deduzir que vai demorar um pouco até que seja recolocado algum semáforo nesse trecho.